Pelo menos três pessoas morreram e pelo menos sete ficaram feridas num tiroteio em Lafayette, no Louisiana, nos Estados Unidos da América. De acordo com as autoridades, um homem começou a disparar durante uma sessão de cinema, acabando por suicidado de seguida. Três das vítimas estão em estado crítico. Segundo uma testemunha citada pelos médios locais, o atirador era branco, de meia idade, e começou a disparar durante a sessão do filme Descarrilada. As autoridades afirmam que o autor dos disparos tinha mais de 50 anos, agiu sozinho, mas recusam para já divulgar a identidade do homem. Lafayette é uma pequena cidade com 120 mil habitantes, a cerca de 90 quilómetros de Baton Rouge, a capital do estado de Louisiana.